Boa noite. No Jornal de Ontem, noticiamos a morte de um torcedor palmeirense após briga com outro torcedor corintiano, após o Clássico de quarta-feira. A repórter Luisa Hager esteve na casa dos pais do rapaz que faleceu aqui em Santo André, onde conversou sobre o caso com a mãe e a esposa de Leandro. Confira. O torcedor Leandro Zanho é atingido por dois golpes de facão na região do abdômen durante uma briga no início da madrugada desta quinta-feira, dia 13 de julho. Foi enterrado hoje em Santo André e a família pede justiça. Vou, vou cobrar justiça sim, porque ele está sendo agora, os outros estão saindo como que foi em legítima defesa, mas não foi em legítima defesa, porque quem estava armado era eles e não o meu filho. Durante todo o dia, amigos familiares e torcedores palmeirenses se reuniram em Santo André, na frente da casa do Leandro, em forma de manifestação e repudiu ao que aconteceu. Leandro tinha 38 anos e três filhos. E como que vai ser daqui pra frente? Ai, eu não sei te dizer. Eu vou ter que encarar com os meus filhos, ajuda da minha sogra, dos meus pais. Muita ajuda deles eu vou precisar, principalmente com as crianças, que era muito apegada a ele, muito, muito. Leandro de Paula Zanho, 38 anos, foi enterrado hoje no cemitério da Vila Euclides, em São Bernardo do Campo. Ele deixa a mulher e três filhos. Lamentado. Lamentado. E aí